O teu nick é Princesa mesmo, cara? Negativo, negativo Ah, não, é Prince Mas tu sabe que Prince vem de Princesa no inglês, né? É Princesa, Beth Princesa é Princesa Ah, é verdade Nossa, olha o bagulhinho dele, que chique Eu nem posso ver ainda porque o meu tá preta O meu também, amiga, toca aí Esse IDM aí é o que? Índios do mato? É ele da vaca-cada, cara Ilhas Isso daí é um grupo no Orkut, não é? É A minha gente vai ser ridícula essa parte de aula de eu jogar com gente com elo alto Porque só vem gente idiota do outro lado Não, ela falou que você puxa gente escrota É igual eu com meus namoros Eu tenho um elo muito alto E puxa, gente babaca Ô, Prince, já pode arrancar, tá? Tem a melhor ideia que eu tô fazendo de grande O quê? Toma! O Challenger aí vai foder aqui, que os caras devem ser bons Os caras são bons mesmo, esses daqui já até usei barreira aqui Gente, quem é o que? Vai ficar indo na minha cara Ai, a Rosane Eu tenho até fim também, otária Eu vi o Cleovo errado, tá? Ó, vou brilhar Isso aí Ô, Logan, ficou completamente errado, velho Que cara bronze do caralho, velho Tá louca a piada Sai, 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 sai Ah, só lei de novo Ô, Monstro, não pega pesado com a princesa não, cara Tô até com nó Pego muito pesado Se fosse eu, ia ter chorado, sério mesmo O Iato falou, tô básico Ó, você já tá level 6 Ai, o que que a árvore aqui faz no level 6, hein? Ela gruda em tu e mata É a luta A ult dela guarda todo o dano que você pegar e dá nela E vai jogar em você quando ela explodir Puta merda, então é roubado isso aqui, né? Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir Essa é a princesa Ai, gente, amiga, amiga Ela não coul, sim Errado Nossa, louca Caguei no Árvore desceu Vai tomar engolidão aí Eu não vou poder fazer nada que eu tô fudido Vai, vozão Chumba ele, chumba ele Vai, vozão, tô fazendo nada aqui Vem, porra O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo Gente, tá vendo? Você não vai ser Mesmo, olha só, tem dois, três aqui Eu não tô entendendo bem o que tá acontecendo, sabe? Amiga, vai pra cima Lá vai, satanás morre Ô, para de falar amiga, porque eu nunca sei quem é O que que você acha da Leona, amiga? Ai, amiga, não é legal, mas eu prefiro o Lulu Aqui, ó Pra agancar o top Ô, meu Deus Ah, acho que eu usei no nada O que que eu tô fazendo? Oi, gente, tudo bom? Vai com tudo, game Vai, vai, vai Nossa, caralho, foi mesmo, viado O que você falou pra lá e ela foi? Fudeu Ah, caralho Vem, eu tô foco Vai orar, vai orar Eu acho que não deu bom, não Pinf Pegue o Yasuo Pegue o Yasuo Vai, gente, caçada do Yasuo Abriu a temporada Só vai Porra, caralho Vem, 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 caçada de Yasuo Tá, só não precisar até a base deles, tá? Por favor Achei, achei Olha ali Vai, tá na cara dele Vai, deixa ele pegar isso Vai, gente Vai, ele só chega, ele tá patada Ah não Amiga A louca Gente Gente Corre Opa, fugiu, tá ótimo, tá linda Eu sou a dona da porra toda Veio duas e ficou rindo Mariana Grande, na minha linguagem Olha, eu tenho tepinha, só dá Que eu vou Pode vir, pode vir que eu vou Olha só, vou dar uma olhada Ele tá aqui, ó Ele tá ali Vai, 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 pode ir Porra, ele me pegou Porra, meu amigo, não Não deixa ele fugir, não Deixa ele fugir, não Deixa ele fugir, não Caralho Caralho Caralho, eu tô tomando no cu Vai, papa Ah, ele não morreu, véi Caralho, filho Vai, bate Dá um idô Eu bateu Ou Vai tomar no cu desses doentes Olha, é o seguinte, vamo lá Eu tô na depoente, se você ficar gritando Eu vou gritar com a gente também Aí a pessoa vai ficar muito revoltada Porque eu vou ficar muito revoltada Você vai ficar revoltada Mas todo mundo quer revoltar Olha aí Cara, sério, eu até diminui o volume do Dash aqui Porque, meu Deus, Dash Tá gritando, Dash Vou dar a bolinha Você pula nele E faz sucesso, hein Linda, já pode voltar Vambora Vai Ô, meu Deus Vai, abre sua bola, amiga Não, não, não Não vai ficar bonito aqui Ah, foda Ó Vai, vai Guarda, guarda, guarda Tem um monte de guarda, Dash Pelo amor de Deus Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Pega seus wards É, então realmente Tinha duas wards pra ele dar TP Só isso que eu vim falar Tinha uma aqui e outra aqui Só isso, tchau Olha, ai É só passar o... Nossa, filha da puta Corre com nenhum satanás Meu Deus Meu Deus Eu vi essa... Ô, 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 ô O challenge foi, sei lá Morreu Velor, o que você vê aí de cima? Porra nenhuma Eu vi esse morro ali no chão Eu vejo um bando de bronze fazendo merda nenhuma Velor Amiga, eu tô com 110 de farm Eu tô arrago, mano, tá louca Eu vejo uma Ocai levando o top Muito bom, Luciana Velor O que você vê aí de cima? Eu vejo a Ton se gabando que tem um pouco de farm a mais que a Ashe Velor O que você vê aí de cima? A Luciana com o recalque Que isso, Luciana? Vai com... Eita, close é rápido Agora você vai morrer, filho da puta Vai Vai, usa... Deixa a Luciana morrer que ela merece Amiga, eu sou tanque Acerta, Alice Eu acertei, né, filho? Agora eu não tenho que só torre, não Tá doido Tá saia, amiga Não consigo Close, beleza Close, beleza Close, beleza Eu quero unha de garota Corpo Pronto, vou embora Oito segundos pra minha ult Eu acho que tá todo mundo lá Só querem matar de boas Parabéns Que bom pra você Ó o Malcai, ó o Malcai Ô, meu... Ô, meu Deus Eu tô caindo Vocês não veem Olha essa aqui, ó Gente, a louca Vira no Malcai Não vira no Malcai Não vira no Malcai porque ele é perto Caralho Aqui, aqui Olha, tem uma música que eu pensei muito Que combina muito com essa partida Aquela assim, ó É só isso Acabou É só isso Acabou Boa sorte Boa sorte Não tem o que fazer Não tem o que dizer Não tem item pra fazer Não tem item pra fazer Não tem palavras Não tem palavras É só isso Acabou Compreendendo Então acho que dá pra virar Dá pra virar, dá pra virar Na verdade não Por quê? Porque Thomas está de ADC Dá pra virar, dá pra virar Na verdade não Porque o Thomas está de Queen Entendeu? Que verdade não Porque o Death está no jogo Não, não Eu tô ficando forte Na verdade não Porque tem um Challenger no time Impossível ganhar com o Challenger Exatamente Nada conta, entendeu? Mas Challenger Não dá Challenger só afunda Olha o top É bem isso Não dá É bem isso É pesado demais O El é tão grande Que aqui fica pesado Morremos Death, pois são Não, por que isso? Cadê o time? Mas eles engerei a discord aqui Mas dá merda Cadê o time, viado? O que eu gostei Eu amei fatos todos É claro, entendeu? Não, não sou Você acha que eu fudei Tem um pouquinho de tempo, né? Muito bom Puta merda Pô, por que eles acabaram com o jogo? Por que eu fudei? Não, não Eu também fudei essa O cara... Eu tomei muito bem O primeiro passo é o acontecimento É o mesmo Death Olá, meus amores O bom com vocês Olha, tem uma coisa que... Calma, eu tô machucando Dá pra lá na boca Pera aí Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de dar aquele like Show de bola É nóis Macaco é irmão Um beijo grande pra todos vocês Espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou, se comenta Se inscreve no canal E... Aquelas outras coisas que vocês já sabem, né? Segue no Instagram também Twitter e tal Valeu Beijo Tchau 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 Tchau